Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Vem-se na próxima quarta-feira sem juros e multa a declaração anual do microempreendedor individual. Saiba mais. Para você que é microempreendedor e ainda não efetuou a sua declaração anual referente ao exercício de 2016, o prazo para que essa declaração seja feita sem multas e juros é até o dia 31 de maio. Então é muito importante ficarem atentos porque após essa data é gerada uma multa para o empreendedor além dos encargos financeiros diários. Mesmo quem está em atraso com a contribuição mensal, que é o DAS, pode fazer a declaração anual. É até importante que faça para não gerar mais despesas ainda e não comprometer os benefícios em ser microempreendedor individual. Nós temos um grande número de formalizados em januária e ainda temos um percentual grande para ser declarado. Então peço a vocês, procure o SEBRAE. A prestação de serviço é totalmente gratuita. Vamos ter um atendimento diferenciado. Na segunda, terça e quarta-feira nós costumamos trabalhar com horário agendado. Segunda, terça e quarto o atendimento é espontâneo para atender o maior número de microempreendedores. Começará às 8h30 da manhã até às 11h e no período da tarde, das 14h às 17h, segunda, terça e quarta-feira. Portanto, não deixe de realizar a sua declaração, você que é microempreendedor individual. O profissional formalizado com categoria de faturamento até R$ 60 mil bruto por ano. Então é o conhecido MEI, que é o microempreendedor individual. Ele tem a obrigação mensal da contribuição referente a 5% do salário mínimo e, dependendo da sua atividade, varia entre R$ 1 e R$ 6 e ele tem a obrigação de, a cada ano, informar quanto ele faturou com a sua atividade. E é justamente essa declaração que o prazo encerra agora, dia 31 de maio, sem multas e juros. O escritório do Sebrae fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, número 60, sala 104. O telefone é o 3621-3444.